Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Está na hora de Ivana ir embora desta casa. Quem vai embora daqui sou eu. O desespero toma conta. Se você for, sobre a sua consciência pesarão duas mortes. Não me chantagei. Está avisado. Nesta quinta, seis e quinze da tarde, a farsa é desmascarada. Quanta inveja você tem da Valentina. Não é só inveja, é ódio. Últimos capítulos de... A dona esta noite não vai dormir na caminha dela. A dona.